e boa tarde galerinha aí para você que acompanha o canal então da gente ó chuvinha aqui na minha cidade São José de Belmonte que maravilha de chuva né Deus é bom né vento trago as plantas pede frutas né tá tudo verdinho graças a Deus tá aí a chuva aí começa a chover tem alguns minutos né chuva forte e é isso aí galerinha Deus é bom o tempo todo né para vocês verem maravilha é isso aí galerinha você que não é isso aqui no canal se inscreva né deixe seu comentário dê like que é muito importante ver esse link do canal aí galerinha ó péssimo de pinha pinha tá bem pequenininha ó coisa mais linda é o pé da famosa pinha e acho que o buraco continua graças a Deus né só maravilha um tempinho gostoso tava hoje na parte da manhã e agora na parte da tarde é tava muito calor tava quente demais mas aí ó porque iria chover né aí ó eita Deus maravilhoso né gente chuva mais gostosa e lá vem Zeus correndo vem com medo da chuva olha gente cachorro da gente aqui ó que maravilha de chuva obrigado meu Deus vem Zeus vem mamãe vem Zeus vem oi meu amor você tava na chuva meu amor querendo brincar mamãe não você vai me machucar gente as vinhas deles são muito afiadas vocês não tem noção não tem noção é isso aí galerinha você que não é inscrito no canal se inscreva né deixe seu comentário dê like é muito importante o crescimento do canal até o próximo vídeo galera e aí e aí e aí e aí